Flamble precisa de ajuda E ele agora tem um fã clube E o Bambam vai fazer de tudo para ver o Flamble sofrer E olha só, vamos conhecer a nossa história da bruxista De onde será que a bruxista veio? E como ela se transformou? Desafio você a deixar o like com o dedo lindinho Conseguiu? Deixe nos comentários que eu vou dar um coração Se inscreva no canal do Hunnistrom BR Link na descrição Pera aí, pera aí O Flamble tem um fã clube, cara? Pera aí, vamos ver o que está acontecendo aqui Cara, parece que o Flamble está em perigo aqui, não? Ah, meu Deus, não tem saída Socorro Vamos, meninas, falta foco Que isso? Ah, não Eu sei que ele está bem aqui Onde você está? Como é que é? Isso é loucura Onde você está se escondendo, meu amor? Não vai se esconder, docinho de coco Você achou ele? Não achei, não E você achou? Não, ele não está aqui Eu sei que eu vi ele em algum lugar Ele está ali no armário Que decepção O quê? Meninas, eu sei onde ele está se escondendo O quê? Eu estou fedendo tanto assim A sua vaqueira está aqui Não, por favor Não abre o armário Eu quero saber mais sobre você O quê? Olha o que achamos aqui Ai, Flamble Você é tão misteriosa Ai, é só É só o desenho dele Não é ele Ah, que nojo É melhor eu sair daqui E rápido Meu Deus Nossa, como assim, cara? O Flamble tem um fã-clube É onde o Flamble pisou Que isso? O quê? Tá Me irritaram Sai de perto de mim Eu vou devorar todos vocês E aí? Você é tão fofinho Vocês não têm medo? É adorável Eu amo as suas orelhas Uau, você é tão forte, Flamble O Flamble está engraçado nesse episódio Vão, vão, vão Que beleza Meu plano foi um sucesso E agora eu sorri que ele já era Quem diria que vender os produtos Meu amigo me faria feliz, hein? Ah, não Eu quero muito uma pelúcia do Flamble, cara Eu quero muito Você acha que eu sou estúpida, não é? O jantar está pronto Vai agora mesmo para a cozinha Ou você vai ver Tá bem, amor E não me faça esperar Meu Deus, a Bambalina está brava nesse episódio, cara Cheio dele com essas brinca... O quê? O que aconteceu com você? Eu tenho fã-clube O que eles fizeram com você? Nem queria saber Obrigado, Bambalina Eu odeio vestidos Eu fiz um novo para você Isso vai ser de mostrar Meu Deus O Flamble está muito bonitinho com esse vestido Colocaram outro em mim Ah, eu já cansei disso Não sei o que você está aí Não, é para mim também Por favor, Bambalina Me ajuda Eu sou alérgico a beijos E aí, espera aí Gente, ele está com outra garota Eu vou ajudar Ah, elas vão ficar bravas com a Bambalina O quê? Eles estão nos traindo Dá uma vinha em folha Com licença Vem com o quê? Bambalina O Flamble é da gente É isso aí E ninguém vai tirar o nosso privilégio Meu Deus Cuidado Ai, minha mão Você vai ficar bem Aí, para Se você não for nosso Não vai ser de mais ninguém Vamos acabar com você O quê? Não O que estão fazendo comigo? Parem antes que eu rasgue Que tontura, meus braços Viraram espaguete Mas olha o que você fez Minha culpa foi sua Você ousa matar o meu amado Flambo Vem aqui, você vai cantar Nossa, que briga doida, cara Ainda bem que o Flambo vai fugir Ai Ai Finalmente salvos Oh, Bambam Ai O Bambam com o dinheiro Oi, Bambalina Eu tava só A pelúcia do Bambam Eu quero, eu quero, eu quero Ai, eu quero muito essa pelúcia, cara Vocês também querem, né Me desculpe Eu só queria ser rico Rico? As minhas custas? Seu maldito Você vai pagar por isso Eu só queria ser rico Eu tô entendendo muito bem, Bambam O testamento tá pronto Você vai acabar comigo, não é? Eu nunca mais falo com você Não somos mais amigos Tchau Flambo? Ah, não Parece que o Flambo ficou chateado Isso Vai Ô, lasqueira Ele pode ter fugido Mas eu ainda tô aqui Seu monstro estúpido Bambalina, não Por favor, tudo menos eu Meu Deus, por que, Bambalina? De réguas? Finalmente terminei meu dever de casa Nada pode estragar Não, seu dever Você vai pagar Nossa, ele tá sem olho aí, cara O Bambam já virou Bambamstein O que você fez? Tá falando sério A culpa foi toda sua Mas era meu Cala a boca, seu lixo Para de chorar igual um bebê Quem se importa com esse dever inútil? Nossa O Bambam tá muito bravo nesse episódio Opa, aula Sim, eu tô Tá brincando? Viu que oração? Esse comportamento merece punição É, me desculpa Ai Não precisava fazer isso Sente-se antes que eu te bata de novo A Bambalina é professora de novo O Diabodiochi tá na aula É melhor eu não falar com mais ninguém Ai Minhas costas Professora, o cirurgião me bateu Não é certo tirar sarro dos seus amigos Ciríndio Mas foi ele que pediu pela chuta Deixa eu ver isso Clássico Você também tá rindo Coitado do Flambo Faça um silêncio Entreguem o dever de casa Sim, professora Forra mesmo Sai o que eu faço Ela não vai acreditar em mim Mas eu não tenho opção Professora, o Bambam Cala, sua pouco Eu vou acabar com você Eu tenho que pensar em outro plano Eu estudei ano de tudo Pra passar nesse teste Por favor, me diz que eu consigo Dá um trabalho Isso Olha, o Diabodiochi tirou 10 O que é que eu faço agora? Flambo Onde tá seu dever de casa? Vamos lá, entrega logo Bem, tava tudo pronto e tal Só que meu cachorro comeu E é isso que sobrou, professora Então você tá me dizendo Que seu cachorro comeu um papel sem gosto? É, isso mesmo Obrigado por acreditar Ah, pra que agredir? Você não tem uma desculpa mais antiga pra me contar? Ah não, mas quem rasgou o papel foi a Bobalina Tudo bem Acabou a aula, crianças Hoje foi um dia da... Que isso, cara Coitado do Flambo Por que o Flambo tá desse jeito? Você tem coragem Não deixe os outros te intimidar Você é demais Obrigado O que o Flambo disse Me deu determinação Tudo vai melhorar Melhor você me dar o seu almoço Larga isso ou eu Ou o quê? Como eu pensei, covarde Não Tá só piorando Obrigado pela comida Meu Deus, pegaram o lanche do Flambo Eu sou corajoso Maldade, cara Sim, vocês dois Devolvam minha comida agora Ele tá falando com a gente Vamos bater nele Isso tá saindo do controle Pra onde você tá indo? Ah não, vai todo mundo bater no Flambo? Droga Eles são muito fortes pra eu encarar Ai, eu devia ter que ir Acabem logo com ele Meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa Pra ajudar o Flambo Vai lá, Jabo Josh Você mata todo mundo Uma pessoa acredita em mim Mas é mais do que o suficiente O que você disse, Ratinho? Eu vou acabar com ele Vem pra cima Ah, o quê? Ah Nossa Ele é muito forte O Flambo perdeu Não, por favor Isso é bullying Ai Meu Deus, o Flambo ficou forte do nada Até agora também foi bullying Pensa nisso Bem, sim Você tá certo Nos pegou em Flumbo Tá tudo bem Uau, ele é tão legal Isso nunca teria acabado se eu não tivesse reagido Obrigado Obrigado, Jumbo Josh Não é ruim se defender Nossa, olha só É o Bruxista Nossa, ele vai pegar o Player Meu Deus Eu disse pra calar a boca Tudo bem Eu não queria fazer isso Eu sabia que a Bruxista era mal Essa pode ser a minha única chance de correr Melhor eu me esconder antes que ela me pegue Ah, não Vai pegar ele Vai pra algum lugar Olha os desenhos da Bruxista Bruxista Ah, não Vai pegar o Player Bruxista Não Nossa, a Bruxista solta água Não consigo Nem inútil Você vai ser meu Espera Essa imagem é o que eu acho que é Então o que você tá falando É você na pintura, não é? Ah, olha só Bruxista Antes daqueles monstros me tirarem a felicidade Senhora da pintura Ah, ela era a artista da creche Ah, meu Deus Você tá bem Esse negro pincel não vai aí Tem que usar as mãos Você lembra Isso aí Que legal O que foi, amor? Hum? Que é meu quadro? Ele é tão horrível Prontinho Ah, bem melhor Você é melhor, querida Bruxista E um pouquinho de azul Pra céu Qual será o nome da Bruxista? Vai ser incrível Querida, isso não é tinta Isso é pasta de dente É, creme dental Ah, não O Bambam levou eles pra tomar sorvete no meio da aula Não 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 levou o Bambam Não levou as crianças, não Ah, caramba O meu chapéu Mas quando eu ouvi ela chorar Eu pulei pra devolvê-la E eu encontrei Nossa, ela pulou na plataforma O infinito Arriscando tudo Pelo amor do meu pequenino E eu já tinha aceitado o meu destino Com você Tentando fazer o melhor Pro gerações futuras Mas quando tudo parecia perdido Uma mão veio no último segundo Me dando uma última chance Nossa, o Bambam salvou o Bruxista? Ele quer fazer o experimento com as crianças, cara Um lugar que eu nunca tinha visto Tá tudo bem, criança Vocês não precisam ter medo Ah, não O Cirentio, meu Deus Tá fazendo operações no Patience Ai, isso é loucura O que é esse? Por que estamos aqui? Ele é um profissional Ai, do que você tá falando? Desse agente ir? Não Não se preocupe Não vai demorar Nadinha Não espera Onde eu tô? O que tá acontecendo? Ah, você acordou? Ah, o que tá acontecendo? E por que você tá fazendo isso com a gente? Nossa, o Bruxista vai se transformar agora, então Meu Deus, as crianças Mais um está pronto O quê? Ah, tá bom Isso não é tão ruim assim Ai, pessoal Meu Deus, ele transformou as crianças nos Patience Ainda tenho mais cobalhas para Arrançar Minhas crianças, não Por favor, eu não quero ver eles sofrerem Soltios Agora é sua vez, senhorita Você tá fazendo um ótimo trabalho, cirurgião Um trabalho incrível Ah, não No que fez comigo? Ele te fez perfeita Agora também desse cara Pinte de vermelho todos os que você achar E eu comecei a pintar com meu coração cheio de raiva e doura Afinal, tudo era vermelho E eu sempre fui tão colorida como artista Perfeito, eu adorei Você fez um ótimo trabalho Agora pinte um retrato meu Por que você precisa de um retrato? Só faça E lembre-se de me fazer tão forte e bonito quanto eu sou Meu Deus, o Bambu tá forçando ela a fazer pinturas Enquanto eu ainda tentava esquecer o passado Que minha sombra até longe E eu tinha perdido E ela só conseguia pintar de vermelho Agora não faz nada Obrigada Ai, não Bom trabalho Você pegou o play Isso já Você não vai machucar ele, meu Deus Como eu pensei Você é uma rebelde Eu adoro rebelde Vamos acabar com qualquer alça Ah, não Crianças da U Vocês precisam se lembrar Será que eles vão se lembrar? Cidadãos Peguem esse monstro E tragam para mim Esse tio ator Bruxista Eu não quero morrer Eu não vou deixar que te machuquem Não importa o que aconteça Com certeza você é monstro Uou, bruxista Meu Deus, os peixes estão muito doidos Ah, ela fez um desenho deles na parede Pessoal, temos que parar aí Não, por favor Não toque em mim Eu sou a Lerj com agulhas Agora é mais engraçado O que? Boa Ah, conseguiram Pegaram o ciríndio Agora ele desiste Muito bom Reagindo aos desenhos dos meus inscritos Se você quiser mandar um desenho para mim É muito fácil Faz com o nosso amigo Miguel E vai lá no Instagram E marca nos stories Com o seu nome A sua cidade Uma frase Uma homenagem Que você queira deixar aqui no canal E eu vou receber Todos os desenhos Que vocês mandarem para cá Beleza? Então bora começar E o nosso primeiro grande artista de hoje É o nosso amigo Miguel E ele mesmo recortou a gente E ele mesmo recortou todos eles Um salve para você, Matheus Tudo bem? E ele trouxe Olha só O Stick de Oio também Olha só O Stick de Oio é muito legal, cara E o Pila Bird também E que ficaram muito bonitinhos Um salve para você, Matheus E um abração E o nosso próximo grande artista agora É o Pedro Henrique Pedro Henrique Quatro Aninhos Santo Antônio de Posse São Paulo Oi, Highblocks Amo assistindo seus vídeos Sou seu fã Palavras do Pedrinho Muito obrigado, Pedrinho Pelo seu carinho, cara Olha só Ele trouxe para a gente Um desenho que ele mesmo criou, cara Com vários personagens diferentes Inclusive, esse aqui, cara Parece o tal Victor Será que é ali mesmo? Esse aqui é o tal Victor, Pedro Coloca nos comentários Ficou muito legal E o Neb Neb também está aqui O Neb Neb de longe É um dos meus favoritos Muito obrigado, Pedro Um salve para você E o Pedro mandou para a gente Mais uma foto dele Com as pelúcias da Dreams Box Uma loja muito legal também E aqui diz Pedro Henrique E suas pelúcias de carta Olha só Que bonitinho Um salve para você, Pedro E o nosso próximo grande artista agora É o Brian Um abração para você, Brian Brian ama os seus vídeos Pediu até para te mandar uma foto Olha só que legal Um salve para você, Brian Tudo bem com você? Cara, muito obrigado por aparecer nos vídeos E eu estou vendo que ele trouxe para a gente Vários monstros da família De Gorting of the Man Olha só Temos aqui O Evil Biddy Giggle O Sheriff Toaster Nós temos o Sirindian do lado Que ficaram muito legais Inclusive tem até o Player aqui Com o controlinho Olha só que legal Um abraço para você, Brian Muito obrigado pelo seu desenho E o nosso grande amigo Pedro Trouxe para a gente Nada mais Nada menos Do que o Catnab Olha só O Catnab Ainda bem que não é o Catnab pesadelo Porque eu tenho muito medo dele Olha só que bonitinho ficou Um abração para você, Pedro Muito obrigado pelo seu desenho E mais um desenho do nosso amigo Pedro E dessa vez ele trouxe para a gente Olha só O Cafeína Catnab Esse aqui é o Cafeína, cara Ele parece uma mistura do Catnab Com o Doc Day Olha só que legal Ficou muito criativo E eu gostei muito desse desenho, viu? E o nosso próximo grande artista agora É o Gabriel Um salve para você, Gabriel Tudo bem? Cinco aninhos Olha só que bonitinho Assista os seus vídeos todos os dias na TV Muito obrigado, Gabriel Pelo seu carinho, cara Eu fico muito feliz de verdade Muito feliz de verdade, cara Um salve para você E eu estou vendo que ele está me assistindo ali atrás na TV Como ele mesmo falou, o Gabriel E aqui, cara Ele desenhou o Stinger Flynn O Neb Neb Ele fez o Jester Ah, ele fez também aqui o Azubabão Parece aqui embaixo, né? O Ciano E também o Evil Bambam Olha só que legal Um abração para você, Gabriel Muito obrigado pelos seus desenhos E o nosso próximo grande artista agora É o Eduardo Eduardo Seis aninhos Pro Dentópolis Paraná Olha só que legal Ele trouxe um monte de desenhos diferentes para a gente Um salve para você, Eduardo Muito obrigado por trazer tantos desenhos legais, cara E ele trouxe aqui Vamos dar uma olhadinha Ele fez o Neb Neb Aqui do lado direito Que eu estou vendo Ele também fez o Bambam O Evil Bambam Ele fez o Zulfius Fez o Flamble O Jumbo Josh Gigantesco aqui em cima Olha só que legal Cara Que personagem esse Será que é esse aqui? Será que é o Leão do Buggy Hug? Cara Porque se for Tá muito legal Coloca nos comentários Qual é esse personagem aqui, Eduardo? Eu acho que é o Leão do Buggy Hug Coloca aí nos comentários Mas ficou muito, muito legal Um abraço para você, Eduardo Muito obrigado pelos seus desenhos Seu desenho ainda não apareceu aqui no canal Não Fique triste Vá lá no Instagram Me manda mensagem Me marca nos stories, tá bom? Lembrando que sua conta tem que estar pública Para eu conseguir receber todos os desenhos, tá bom? Então não esqueça disso E muito obrigado por ter assistido até aqui Não esquece de se inscrever no canal Porque também é importante Me ajuda demais E muito obrigado por assistir, cara Beleza? Tamo junto!